Olha só que história, um homem que havia acabado de sair do presídio por meio de um benefício concedido pela justiça, foi executado no meio da rua. Ele não ficou nem duas horas em liberdade. Segundo o boletim de ocorrência, cerca de oito disparos de arma de fogo foram feitos contra Marcos Vinícius Rocha dos Santos. Vizinhos que estavam na rua ouviram os tiros e acionaram a PM. Marcos Vinícius estava acompanhado da namorada quando os criminosos de motocicleta se aproximaram e atiraram várias vezes contra ele. A mulher não foi atingida. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas, lesão corporal e já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. Ele estava preso há mais de um ano e havia recebido o direito de uma saída temporária.